Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, Liverpool 1, Manchester City 1, que jogo sensacional, no que provavelmente é a despedida do duelo Klopp contra Guardiola, Guardiola contra Klopp no Campeonato Inglês, na Premier League, e um jogo muito importante também para os destinos do Campeonato, porque o Arsenal neste momento é, sem nenhuma questão, o líder do Campeonato Inglês. Vamos falar sobre isso, antes daquele virtual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos do WhatsApp e do Telegram, e já pedir para você baixar o app do SofaScore, o melhor app, o melhor aplicativo de futebol do mercado, à disposição do mercado, eu uso o app do SofaScore para me preparar para os jogos, eu uso o app do SofaScore para os vídeos aqui do canal, então vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link, já cai direto na sua loja do iOS ou do Android, você baixa o app, e aí tem acesso a várias estatísticas, vários dados importantes para você entender melhor o futebol. Estou gravando esse vídeo logo depois do empate entre Liverpool e Manchester City, um a um, num grandíssimo jogo de futebol, num jogo espetacular, com uma série de elementos, em especial a classificação do campeonato, que com esse um a um, a Premier League tem um novo líder, sai o Liverpool, entra o Arsenal, ontem fizemos o vídeo sobre a liderança provisória do Arsenal, e agora não é mais provisória, o Arsenal é de fato o líder do campeonato inglês, está aqui a tabela do campeonato, e a gente vê que o Arsenal tem 64 pontos, a mesma pontuação do Liverpool, mas o Arsenal leva vantagem no saldo de gols, o Arsenal tem 10 gols de saldo a mais do que o Liverpool, o Arsenal tem saldo 46, o Liverpool tem saldo, isso, o Arsenal tem saldo 46, o Liverpool tem saldo 30 e 9, e assim o time do Arsenal, perdão, é 46, é 46, e o Liverpool tem saldo 30 e 9, e assim o Liverpool está na liderança do campeonato. Em terceiro lugar, o Manchester City coladinho, 63 pontos. Então o Arsenal agradece esse empate, um empate muito proveitoso no lado do Arsenal, dentro de Anfield. E o jogo foi um jogo fenomenal, um jogo de uma intensidade inacreditável, você assistindo o jogo, você fica cansado, nada de novo, nada de novidade, é assim mesmo, os jogos em especial de Liverpool e City, mas ainda quando eles duelam. E o cenário do jogo, a análise geral do jogo, é que o time do Liverpool jogou melhor, o time do Liverpool fez mais para ganhar o jogo. O primeiro tempo foi muito equilibrado, se a gente pega as estatísticas do jogo no primeiro tempo, e essas estatísticas aqui eu peguei lá no app do SofaScore, no app do SofaScore, você consegue ver separado a estatística do jogo inteiro, a estatística só do primeiro tempo e a estatística só do segundo tempo. Primeiro tempo, 53% de posse para o Liverpool, 47% para o City, 7 finalizações para cada lado, uma finalização do City do Liverpool no gol, 4 finalizações do City no gol, 4 escanteios para o City, nenhum para o time do Liverpool, no primeiro tempo, grandes chances, apenas uma para o time do City, nenhuma para o time do Liverpool, num geral, um jogo, um primeiro tempo de muito equilíbrio, mas com o City um pouco melhor. E o City fez o gol numa jogada genial ensaiada, aos 23 minutos, na metade do primeiro tempo, numa jogada genial de escanteio, que o Ake faz uma espécie de um bloqueio para a passagem, o Stones, quando o Ake volta na direção para sair da área, longe do gol do Liverpool, e acaba bloqueando o jogador que estava na marcação do Stones, o Stones aparece livre no primeiro pau, jogadinha ensaiada, e o De Bruyne cobra rasteiro, aquela bola fugindo do gol, mas rasteiro, e o Stones entra para desviar e empurrar para o gol. Até ali era um City melhor, com mais oportunidades, e esse 1x0 nos passava a sensação de que o City iria dominar, porque era um Liverpool com desfalques, Robertson e Salah começando no banco, de novo, sem o Arnold, então era um Liverpool tecnicamente mais empobrecido, em relação ao City que estava completamente, é, rapaz, completamente titular, era um City com o que tinha de melhor, Rubem Dias no banco, John Stones titular, ora como zagueiro, ora como volante, fez um grande jogo o Stones, não só pelo gol, e as melhores oportunidades foram do City no primeiro tempo, o Haaland atacou a profundidade ali algumas vezes, depois do City fazer 1x0, numa ele ia fazer o gol, o Van Dijk cortou na última hora, depois ele roubou uma bola do Van Dijk, e gerou uma oportunidade que o Keller fez uma boa defesa, então no geral, o City foi um pouco melhor no primeiro tempo, mas a tendência de equilíbrio. No segundo tempo, perdão, o City, foi um pouco melhor no primeiro tempo, mas com uma tendência de equilíbrio. No segundo tempo, o Liverpool foi bem melhor do que o time do City. E aí, a gente tem o pênalti logo no começo do jogo, e é curioso, porque o Ake, para mim, é o melhor defensor do City na temporada, faz uma grande temporada do Ake, e coube a ele falhar no lance que gerou o pênalti, uma bola em controle do City, e aí a bola fazendo aquele movimento na saída de bola, construída desde trás do City, e o Ake recebeu essa bola na esquerda, foi recuar para o Ederson, recuou curto, não sei se ele recuou curto, ou se ele não viu o Darwin Nunes, o Darwin Nunes se antecipou, entrou na área, o Ederson veio para dividir a bola, que já estava a mais para o Darwin, cometeu um pênalti, e foi merecidamente amarelado, muita gente questionou, pô, era para ser expulso, era chance clara de gol, realmente, era uma chance clara de gol, o Darwin Nunes já tinha limpado o Ederson, mas, como tem uma disputa de bola, pênalti, em chance clara de gol, você reduz, o vermelho para amarelo, para evitar a chamada tripla punição, para evitar, o pênalti, a expulsão, e a suspensão no jogo seguinte, então, hoje já é previsto, já é amplamente divulgado, que nessa situação, o pênalti, você cai de vermelho para amarelo, o McAllister bateu, sem chance para o Ederson, que se machucou no lance, ainda tentou pegar o pênalti, mas, não é por causa disso, que o pênalti entrou, é mérito total do McAllister, que cobrou lá na parede da rede, o Liverpool empatou, e aí, logo depois do empate, um pouco tempo depois do empate, uns 10 minutos depois do empate, o Klopp trouxe a cavalaria do banco, ele trouxe Salah e Robertson, tirando Bradley e Soboslai, que estava voltando de lesão, então, o Gojo Gomes saiu da esquerda, foi jogar na direita, o Robertson entrou na lateral esquerda, e o Salah entrou aberto na ponta, onde é a posição dele, e o Elliott veio para o meio campo, nesse momento, com o meio campo, com Endo, com McAllister, e Elliott, o Liverpool dominou completamente, e aí passou a ter várias oportunidades de gol, teve pelo menos, deixa eu ver aqui no segundo tempo, as estatísticas, o Sofascó, te ajuda pra caramba nisso, no segundo tempo, finalizações, no segundo tempo, Liverpool 13, City 3, escanteios 7 para o Liverpool, 0 para o City, grandes chances, 3 grandes chances, do Liverpool, e apenas uma do City, que veio, num chute na trave do Doku, já no fim do jogo, então assim, foram ali, sei lá, 10, 20 minutos, de domínio total, do time do Liverpool, que ele poderia ter, feito 2x1, o Luiz Dias, perdeu um gol, ele e o Ortega, o Ederson saiu depois, o Ederson saiu machucado, ele e o Ortega, ele perdeu de cara, para o Ortega, uma metida de bola maravilhosa, do Salah, que o Luiz Dias, tentou dar a chapada, e a bola saiu, o Liverpool ainda teve, outras oportunidades, numa delas, o Ortega, fez uma defesa, numa dividida ali, num carrinho do Darwin Nunes, dentro da pequena área, então assim, o empate sai com um gosto pior, para o time do Liverpool, porque pelo segundo tempo, eu até fiz esse tweet aqui, falando da diferença, primeiro tempo, 7 finalizações para cada lado, segundo tempo, 13 finalizações para o Liverpool, 3 para o City, então pelo segundo tempo, o Liverpool talvez merecesse, ou o Liverpool merecia, uma vitória, mas, jogo de futebol não é assim, empate, para os dois lados, na reta final, o Doku, que entrou, o City foi melhorar, quando o Guardiola, tirou o De Bruyne, para botar o Covacite, De Bruyne até nem gostou de sair, achava, o De Bruyne estava bem, no jogo no geral, foi bem melhor, foi ótimo no primeiro tempo, no segundo tempo, estava um pouco apagado, mas, não estava mal no jogo, ele tirou, botou o Covacite, tirou o Julian Alvarez, esse um pouco apagado, e botou o Doku, isso fez o City ganhar de novo, competitividade no meio campo, e aí o City deu uma cozinhada no jogo, mas na reta final, o Doku mandou uma bola na trave, seria o gol da vitória do City, 15 segundos depois, estava a bola espichada para o Salah, já na ponta direita, bater fraco, e o Ortega defender, no fim, grande jogo, grandíssimo jogo, e um empate fenomenal, que o Arsenal agradece demais, se a gente observar, e no fim, o resultado não é tão ruim para o Liverpool, considerando, que o Arsenal, ainda viaja para enfrentar o City, em Manchester, então na cabeça do Liverpool, lógico, ele queria ganhar esse jogo, mas ele sabe que o Arsenal, vai ter que enfrentar o City, na casa do City, então o Liverpool, pode ainda pensar, em continuar dependendo só de si, a gente sabe a dificuldade, que é para o Arsenal ganhar, ou para o Arsenal, não para qualquer time, ganhar do City, no Etihad Stadium, então, o Liverpool ainda pensa assim, ó, Arsenal e City, Arsenal é no dia 31 de março, é no fim deste mês, último dia deste mês, vai ter City e Arsenal, então o Liverpool pensa, que para ele, está tranquilo, tranquilo, para ele, ainda tem uma possibilidade, que é, o City, tirar ponto do Arsenal, é isso, jogaço, e agora eu quero te ouvir, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto é o teu like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram, e baixa o app do Sofascore, você viu que eu usei muita coisa, do Sofascore nesse vídeo, esse app é totalmente de graça, para você, é só baixar no primeiro comentário, fixar desse vídeo, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.